Para se ter um bom engenheiro informático, um bom programador, alguém, um bom profissional desta área, teve que ser sempre um bom professor a montar. E, portanto, o que nós dizemos àqueles que nos visitam é que este é um país que, de facto, também tem bons profissionais nesta área da tecnologia, mas que os professores que estiveram por trás desses profissionais não são respeitados. E não são respeitados pelas razões que sabemos, não é? Portanto, nomeadamente, logo a partir de uma coisa tão simples como esta que é desconsiderar o tempo de serviço que trabalharam nas escolas e que não é contado. Portanto, eu diria que é uma forma também de nós podermos chegar a quem nos visita para que saibam exatamente aquilo que se passa aqui com os professores. É uma forma de dizer também que este governo deveria e não o faz respeitar os professores. E, se assim for, é bem natural que daqui a alguns anos Portugal possa não ter tão bons engenheiros, tão bons programadores, tão bons profissionais nesta área das tecnologias como tem hoje. Eu acho que é pior que eu subiá para o lado. Aquilo que o governo hoje faz em relação aos professores é tentar eliminar uma reivindicação que é mais que justa. Nós não estamos a pedir bonificações, retroactivos, carreiras novas, novos mais salário. Nós estamos apenas a dizer que os 9 anos, 4 meses e 2 dias que os professores trabalharam, trabalharam nas escolas com os seus alunos, devem ser considerados. Ponto final, acho que isso é justo ainda por cima, quando nós sabemos que isso é o que está a acontecer para o resto da administração pública. Ainda agora, um membro do governo, um ministro, noutra área, vem dizer que isso ia ser garantido para esse setor. E isso está correto. O que está incorreto é que se discriminem os professores. E, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que o governo não tinha o direito de, em plena luta dos professores, na véspera do Dia Mundial do Professor, agraciar os professores portugueses com a eliminação de 6 anos e meio de trabalho. E, portanto, o governo vai ter que resolver esse problema. E a própria Assembleia da República, já agora também, a mensagem não é apenas para o governo, que tem agora pela frente uma árdua tarefa, que é a de aprovar na especialidade aquilo que o orçamento do Estado, nós esperamos que aquilo que, por exemplo, na região autónoma da Madeira, com o consenso de todos os partidos, foi aprovado, foi a contagem integral até 2025, com uma recuperação anual de uma parte, um faseamento, que possa ser, por exemplo, agora na Assembleia da República, também adotado. Ou seja, tendo em conta que o governo não quis negociar o que estava obrigado pela lei do orçamento deste ano, então, que a Assembleia da República, indo buscar o que já foi aprovado pelo governo regional da Madeira e que todos os partidos, incluindo o Partido Socialista também, já veio dizer que concorda com isso, bom, então que se aplique a todos, porque não faz sentido nós termos um país em que num sítio se conta o tempo de serviços dos professores, em outro, neste caso no continente e na região autónoma dos Açores, é como se os professores não tivessem trabalhado e, portanto, nós aproveitaremos todos os espaços, enquanto esta injustiça tremenda e esta discriminação estiver a ser feita aos professores, nós aproveitaremos todos os espaços, e um deles é hoje este, mas outros, que nós tenhamos a oportunidade de estar presente, estaremos, para denunciar esta injustiça e este desrespeito pelos professores. E se eu lhe perguntar, o sindicato já tem ajudado algumas formas de luta, tem alguma coisa em cima da mesa? Neste momento está em curso uma greve, uma greve a todo o serviço que é cumprido, para além do horário de trabalho e que o Governo obriga os professores a ter que o executar em reuniões que deveriam estar assinaladas e não estão, os professores trabalham, em média, por dia, mais de duas horas do que a lei estabelece. Ao fim da semana, em vez das 35, que estão na lei, os professores, está a calcular, trabalham cerca de 46 horas e, portanto, aquilo que está a acontecer é, precisamente, já uma greve a todo esse trabalho que vai para além do que a lei estabelece. Hoje estamos aqui, segunda-feira que vem, dia 12, estaremos em todas as capitais de distrito a recolher postais da população na rua de apoio à luta dos professores e contra a injustiça que está a ser cometida pelo Governo. O que podemos dizer é que, enquanto este problema não estiver resolvido, claro que não é o único, temos o problema do envelhecimento da profissão, da precariedade, outros problemas, mas eu diria que, neste contexto atual, que é o do Orçamento do Estado, é, provavelmente, o que carece de uma resposta mais imediata, porque é aquele que, quando for fechado o Orçamento, se lá não estiver, é um problema agravado. E, portanto, nós estamos aqui hoje, estaremos sempre, em todos os momentos, na rua para denunciar esta injustiça e este desrespeito tremendo pelos professores que trabalham, que trabalharam este tempo de serviço todo. Ok. Está bem?